É isso mesmo, Lombardi, a gente vê de tudo nessa vida e quando você vê que já viu tudo, aparece mais alguma coisa pra nos impressionar. Está aqui, preso, aqui na cadeia pública da cidade de Maringá, nona SDP, e nesse momento os policiais que o trouxeram até aqui, lavrando o BO e fazendo os encaminhamentos. O que aconteceu pra que esse ancião fosse preso e trazido aqui pro cadeião da Mandacaru? Segundo informações, uma criança que está no lugar de neto dele, diz que ele teria molestado o menino. Conversar com ele. O senhor chegou a molestar a criança? Não. O que aconteceu? Só passei a mão na bunda dele, ele ficou pelado perto, queria pegar no meu, eu não deixei, mas não molestei não. Quanto tempo o senhor molesta a criança? Não, eu vou uma vez só. Uma vez só? Só. E como é que souberam disso? A criança contou? A criança contou. O senhor com 71 anos, já é um ancião. O que o senhor pensa da vida? O que o senhor pensa da pessoa que faz isso contra uma criança de 8 anos que não tem consciência? Olha, eu, 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 provavelmente eu não fiz nada. Sabe por quê? Porque eu estava em Santa Fé na casa da minha filha. Aí ela ligou pra mim e falou, ó, preciso encontrar você. Assim, assim, que o negócio está acontecendo isso. Peguei o ônibus e vim pra cá, quer dizer que se fosse um troço muito grave, eu não vinha de lá de Santa Fé. De lá eu já ia pro outro lado. Então o senhor acha que não é grave passar a mão nas partes íntimas da criança? Mas do jeito que eu tenho intimidade com as crianças, eu acho que não era. Realmente, às vezes, a população tem uma visão, às vezes, de um respeito maior pelos idosos e às vezes a gente se depara com situações mais complicadas na rua. Não é generalizado, fato, claro, isolado, mas preocupa. É, sempre preocupante, sempre bom ressaltar aí pros familiares, pros pais, né, sempre tomem cuidado, sempre fiquem atentos com quem seus filhos estão, com quem eles ficam ou vão. Porque às vezes a gente nunca sabe, próximo da gente, às vezes tem uma situação que está acontecendo e a gente não tem ciência. Tá certão? Parabéns ao aspirante Cavetique, o pessoal dele está trazendo, então, entregando agora aqui na delegacia esse ancião. Ele diz que foi uma vez só, mas não podemos garantir, até porque, né, é a palavra da criança contra a palavra dele. Mas vai ficar guardado, vai responder por esse ato, está aqui a mãe da criança, a avó, o pessoal todo já está se mobilizando, já tem advogado na parada pra resolver a situação. E, com certeza, o caso dele não para por aqui, vai ter que responder. Tem idade avançada, mas falta de caráter, não tem idade. Com a imagem do Marcelo de Abreu, Ailton Machado, para o Maringalerta. Com a imagem do Marcelo de Abreu, Ailton Machado, para o Maringalerta.